Olá meninas, eu sou a Natalia Ferrari, moro no interior do Paraná e eu resolvi participar desse concurso esse ano porque antes eu sempre quis participar, mas eu nunca achava que a minha autoestima era boa o suficiente para participar e eu não achava digna, mas esse ano eu estipulei participar desse concurso como uma meta para 2017 pelo menos participar, porque a vida é tão curta para vivermos com medo, vivemos com vergonha aí, por que eu acho que o grupo Mundity Girl é importante para mim? porque assim, eu faço parte desse grupo, creio que desde a formação então, sempre quando eu estou triste, sempre quando parece que só eu tenho problemas eu entro nesse grupo e tenho as histórias das meninas, compartilhando as suas vitórias compartilhando as suas conquistas e outras coisas também, né? e eu me sinto muito representada, eu me sinto muito feliz, eu volto ao estado interior, né? de felicidade e é isso meninas, então assim, se vocês se sentem representadas por mim, votem curtam minhas postagens, meus vídeos, minhas fotos se vocês acham que eu posso representá-las eu estava meio ausente agora, aqui do grupo, porque era mês de provas, muitas provas e assim, eu quero representar todas, independente de idade, independente de profissão porque todas somos dignas de estar em qualquer espaço sejamos médicas, advogadas, serviços gerais, garotas de programa todas somos dignas, todas merecemos um espaço ao sol não somos menos que ninguém, somos apenas nós travestis e transexuais beijos meninas e muito obrigada fiquem com Deus tchau 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 tchau